Vou ir à rua livre. Tudo tranquilo? Sim, você é bom. Você é campeão, mano. Mas o que você acha de praia? Praia? Calor? Sol? Eu quero ir ao tempo ali. A minha mulher triste, minha marido dá um rosa sem pétalas a sua espina. A minha parte de um conto de terror onde só a água escudor que faz parte de nosso caminho. Hora viva, pessoal! Hora viva! Meu nome é Nilton Livy e hoje não tenho um convidado especial CJ. É nós, mano. Ah! CJ BS ou não? CJ BS, CJ roa livre, CJ patronato, CJ rap crioulo. Oh, não! Qual é o BS? O BS é de um antigo grupo que não tinha cantado como eu sabe. O grupo bem cabe para mim a circunstâncias de virutas. Nós estamos em quatro países diferentes. O grupo bem cabe, mas eu creio que é o BS. O BS pode confundir muita gente. O BS é aquele black style. O meu BS é black shot. É black shot para a morte. Nós era só pretos, só africanos. Não tinha arma de disparo que é rap. Nunca fazia um black shot. Disparo a cultura preta. Ah, quando foi shot me preocupa, mano. Me preocupa mesmo, mas... Quando falo rap, rap, com palavras... A minha marca era uma boca pistola e uma lírica de munição. Oh, não! E foi lá que você formou como MC, como rapper? Não foi lá que eu formou como MC. Mas foi lá que eu comecei a ganhar os meus passos mais largos. A minha forma, praticamente, na minha zona. O único que tinha um grupo. O único que tinha mais de 20 indivíduos cantando. A Big Z cantava, a Big Z, a Big Z, no PB. Tinha aquela influência mais direto, foi do PB. Sempre teve influência de outros niggas, daquele tempo. Nel consumo, o T-Break. Tio é o único que era o meu rapper favorito. T-Break, do Vars. Nel tempo, o Shady é o único que era o meu rapper favorito. Lil T. Que as maltas mais antivas. É, é, é. Como rap, como Samura, tu que gosta, não tem maltas de gosto. Rap, rap é muito acionado? Rap é muito acionado, de lá para morir. A própria nível de conteúdo e a nível de mensagem e de visão, o rap tinha uma outra visão que ele sempre dizia que o rap é uma música que tem. Eu não gosto de não, gosto de rap que você alcança grandes festivais, galas e a missa contente com o que é lá para morrer. Basicamente não tem o mesmo tratamento com o outro gênero, embora nunca esteja tão assim na mão. O que você não chega lá? Ok. O que você chega lá é o único que você fala agora? O que você chega lá é o único que o rap é que você aprende em um zombeiro, não aprende em ninguém. O único que o rap pode ser respeitado por um artista de qualquer gênero e você tem menos valor. O único que o rap pode alcançar, só que o rap pode alcançar, mesmo para amar outros artistas. Você entende? Ah, chega um ponto que o rap, quando você passa lá, você tem que dar um afrobeat, um afro trap. Aí você chega mais lá, você entende? E é isso que é o que é o que é. Falando nisso, você pensa logo na Rua Livre, é um projeto que inicia na praia. E desde o momento em todo o jogo, você participa. Você coloca um movimento do tipo que eleva o rap mais além? Eleva muito mais. E ter um contributo de uma parte de rap que você tem, que é freestyle. Rap é só fazer freestyle, é normal, é um skill de rapper. Só que um grupo de freestyle se mantém em outros países, fazer horas de freestyle e troca conhecer. Que é só freestyle? Eu vou mostrar a Bú Lírica, fazer batalhas. Tem uma cena que tem outros países, mas no Brasil, por exemplo, Nacional teve de ter 30 mil alguém baixo de um ponto para hoje a competição de freestyle. Imagina não ir de Várzea para não fazer freestyle. É incrível. Então, Rua Livre aqui é lá, mano. Tem muitos talentos para se lá. Sim, sim. É isso. Minimismo. Foi lá quem começou a ter contato com o trabalho. Foi lá quem começou a ter contato com o trabalho. É forte, liricamente. Manos, tudo é forte. Não tem que ser forte, amor. Lá tem só limão com cachupa. Um amor para todos os humanos, do Rua Livre, sim. Um amor para todos os humanos. Um amor para todos os humanos. Um amor para todos os humanos. Um bom movimento. Um bom movimento, sim. Sempre me sei quem é, e me desejo que eu alcance sempre o que eu desejo. E da Vossa para Maltas que eu tenho a Vossa. É uma plataforma hoje que se divulga, além de se divertir. Não sei se é a minha letra base de brincadeira, mas se divulga mais. É a letra base de brincadeira, mas nem essa flor que está na gaveta. Passei. LCJ está ali, hoje. Conhecido também como um grande slammer. Já participa no concurso que acontece. O Nikke faz um tema que aborda violência doméstica. E aquele vídeo viraliza na internet. E depois, recentemente, em fazer uma forma mais profissional, foi lançado o Patronato. O que é a ligação de boca com o Big Z? A ligação de mim com o Big Z é muito antes do rap. Muito antes de ele ser o Big Z e de a mim ser o CJ. Como o Big Z, mesmo desse puto. Eu não sempre não fui vizinho, aquele mesmo bairro. Depois o Big Z vem começar a cantar. A mim segue dez primeiros sons de Big Z. Dez primeiros letras. De hoje. E o Big Z foi a única que influenciou mais diretamente. Depois, rapidamente, aprendi a gravar. Eu tinha um home studio básico. O Big Z era o meu primeiro beat. Quando eu andava a fazer uma letra sem beat. Era o meu primeiro beat. Eu fui alguém que sempre apoia de todas as formas. Você entende? Mesmo sempre sou a sub de nossa relação. Para morrer esse pensamento. Para morrer rap. Eu sempre não conheço dez de infância. Você entende? E sempre apoiando aquele apoio. Mesmo sempre sou a sub. E gosto de ter uma coisa muito mais do que só aquele apoio que está dando para mim. Para morrer. Quando eu andava a Big Z, sempre grava um áudio. Sempre grava um videoclipe. Só que gosto de ter uma relação unida. Muito mais unida. Gosto também de fazer parte de Patronatos. Isto é. Sempre faz parte de Patronatos. Mas gosto de ser um artista. Não é Patronatos. Você entende? E Patronatos é que para morrer é só Big Z. Patronatos é Big Z. É bom. Se é bom é fã de Big Z. Ou é bom é minha fã. Ou é fã de Patronatos. Ou é Patronatos. A não ser que é uma firma. Que é uma família. Você entende? Hoje é difícil ele não falar de rap crioulo sem falar de Big Z. Para a projeção que teve. E se caminhar. É bom que acompanha isso de perto. O que você gosta disso? Eu gosto disso. E tem muitas coisas que você ouve de Big Z. E talvez alguém que conhece Big Z. E pode ter aquele estatuto. Você entende? Essa palavra Big Z. Mas eu acompanho a luta de Big Z desde o início. Você entende? Tem muitas lutas e lutas que Big Z travam para onde está hoje. Tem muitas coisas e coisas que Big Z passam para onde está hoje. E Big Z é um gajo que está inspirando de que forma? Porque ele sempre está lutando. Para mais para ser cansado, para mais para ser difícil ele está fã e está lutando. E por isso que ele é sempre um irmão mais grande. Para mim tem um grande espelho nele para morrer que ele é. Não só para morrer de música não. Porque ele é uma pessoa dinâmica e está luta e está fãs. E sempre na base de aquela humildade. Quem conhece Big Z de perto sabe. E você tem o mesmo dinamismo? Ou você adquire ainda esse dinamismo? No sentido de fazer música? Muitas vezes você faz música de street. É muito acanhado. É muito mesmo na street. Sem o nível para grandes palcos. Você fica sempre com receio. Você tem isso na boa ou é mais global? Depois que começa a pisar alguns palcos. Um pisar palcos. Até grandes palcos. Não é fascinante. Linha lugar. Nasce para que ali mano. Nasce para que ali. E a mim tem que estar ali. Você entende? Por isso que eu só fui a minha mãe lançando a mura de casa. Se alugou uma casa. Arriba palco para morrer lá. Para morrer lá. Para morrer lá. Mano. Sempre não está fazendo cenas. Os manos estão na mura. Ele está falando. Leva cena, rádio. Eu lembro. Mas sempre foi aquele gajo desleixado. Um ano. Um dia. Um ano de meu pai. Um pibu só na rádio. Uma vinha 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 só na rádio. Depois eram malta que começaram a falar. Outros malta que começaram a falar. Que fazem rap. Tudo está naquele próprio. Não tem tempo assim. Você entende logo. Um gente não tem necessidade. De fazer um coisa mais fixe. Uma gente tem pessoas. Se a gente esperam. Outro coisa de mim. Começam a fazer umas coisas mais sérias. Gostam se focar. Não se leva cenas a sério mesmo. Bom conhecimento de mensagens que o rapper te faz, mas por influenciar um jovem, uma criança que está no início ainda de descobrir o mundo, a mudar a sua mentalidade, o seu comportamento ou a fazer o seu comportamento bem para pior ou nem tanto? A mim é super consciente de que ele é, por isso que tem uma, não estou falando rap consciente, não estou falando consciente para morrer, rap é de boa mensagem, mas a minha idade chama rap inconsciente que eu tenho, para morrer tudo o rapper mais ou menos é adulto e sabe o tipo de mensagem que se transmite, e claro que rap tem uma influência sobre os meninos, quando todos os meninos cantam, estão olhando na televisão, não cresceram, e eu que olhou na coisa errada, e tem tendência a imitar uma coisa errada, e a mim acho que é bom, é para mandar para os manos para fazer aquela cara, a mano é livre para fazer essa correria, mas a mim, pessoalmente, não quero fazer esse tipo de mensagem mais violenta ou mais agressiva, as mensagens, não sabe, mas também da nossa criança é um bom exemplo, entendeu? Sim, a minha idade fala, se não passa bons mensagens hoje, futuramente, na geração ta passa a próxima geração, por eu tenho mais bons MCs, com outro conteúdo que inspira na nossa, para alimentar a outra geração que se está bem, a minha idade não acredita, mano. E como é que eu sou de rap? Como é que eu sou de rap? Ou talvez como é que eu sou de rap? Como é que eu sou de rap? Como é que eu sou de rap? Eu vim criando um meio de rap, era 24 horas, um bairro de imigrantes que lhe portaram, que esse tempo eu tinha aquele G1 e te queres, mano, ainda viava o rap americano, mas que o rap crioulo, depois não tinha minha bróra, que vem passando esse rap crioulo, que me apaixona, e sempre ainda falava, a mim crescer muito aqui, a mim crescer muito aqui, que esse tempo eu me rapaziava, a minha camisa na cabeça, a minha família e a minha raça, você entende? Começo a criar aquela influência, depois me passo com outros anos na vida que tipo, eu nunca consegui falar assim. E o rap ajudou muito. O único que ajudou muito foi cantar que eu saí de Cabo Verde e Bate, e eu passei uns anos na Bissau, e foi uma cena complicada. Pô, chegar num país que nunca conheci ninguém, eu nunca sei lá todo dia dentro de casa, eram umas coisas líricas. Sempre quando eu fazia minhas poemas, sempre foi jeito com poemas, desde a primária, desde que eu falava na primária, minha poema, uma antéria de livros, então é uma cena assim. Mas sempre foi... Agora, falando desse jeito, pessoal, eu gosto desse momento de deixar livre, cuidar num tema, pode ser tema que já construído, comecei a ser freestyle no momento, partilha connosso ali, para não olhar um pouco, e a pessoa lá na casa concha um pouco, bolinha de pensamentos, usa aquela câmera ali. Usa aquela câmera ali para andar lírica. Ok. Se uma flor de maracujá, simplesmente ela era linda, uma beleza é uma lição, onde segue suta brinda, cada toque me envolve, mas nunca nunca me senti, frente ao espelho com sorriso, com reflexo, com a mente. Você está mal com suas carteiras, você dá um novo cria-laço, se for uma chave para o corpo, abrir a perna com o meu compasso. Eu falo, se tudo está comprado, mesmo aquele que não tem para dentro, deixando lucro com o meu corpo, para a minha alma perder tempo, eu faço pagão tão mal, para fazer o sinta e a minha verdade, mas possui o meu corpo inteiro, mas a minha alma não é metade. Minha dor é tipo um roleta russa, por isso um TVVC, sempre na fim de cada volta, eu te torno para na mim. Eu falo que temeiro ser julgado, a opinião é zero na minha vida, que as que te julgam que o jazz canto na minha prato, faltam comida. Da fazer tudo de novo, ainda trilha mesmo o caminho, para a fome com tristeza, fica longe, minha menina. Não virarem só para o meu, mano. É um projeto para o futuro, não? É um projeto para o futuro, entende? Para o futuro próximo. Ok. Quem que você trabalhou com os novos projetos, não sei se é uma nova roupagem, tipo carreira, de uma forma mais profissional, quem que você acabou nesse caminhar? Quem que você comenta a flor, e tudo que eu esqueci a comida desde o início, aquelas mãos que sempre apoiam direto ou indiretamente, para mim só que eu não me aboçou, um chinto de mensagem de coração, que eu trabalho para mim, a nível profissional mesmo, quando eu trabalho em escenas, eu tenho backstage, eu tenho MC Poeta, Gilson Campos, que eu tenho produtor de vídeos, eu tenho produtor de imagens totalmente, ele não se trabalha com ele. Então, eu sou uma Big Z, que eu tenho trabalho, que eu tenho grande irmão, conselheiro, ele é minha bróra, minha parceira dupla, você entende? Tem Salah, que é nosso manager, que está na State, tem muitos outros maltos, tem Ney BDBL Estúdios, na Palmeiras, o Gold Beats, que eu tenho estudos, que eu tenho estudos, que eu tenho trabalho com ele, por enquanto, que significa que eu também trabalho com outros humanos. Eu moro e ainda trabalhava com a APA, a APA ganha charade, produzindo sénas, fiche, a meca ser uma boa entre outros. ou não? Você só trabalha mais com golpitos, com Neyba, a nível de imagem, só com o poeta que não só trabalha, Gilson Ramos. Exato. Só fazemos sénas, cool. E coisas que estão acontecendo no mundo, sobretudo na Cava Verde, como é que mais amedrontou? Como é que tem mais medo? Na sociedade? Na sociedade? Mas ele sempre está falando assim, é tudo o que faz. Entende? E tem uma cena, nais que não se torna a correria de ninguém. Ou seja, uma cena que nunca tem necessidade. É uma corrida fama. Entende? Eu só te prejudico com a cultura em si, independentemente do gênero ou de música que eu faço. A hora que eu faço música, com as mensagens que é que é decente, automaticamente, você rebaixa a nossa cultura inteira, não só como música, independentemente de mim ser rapper, outro ser colorista, outro ser outra coisa, você entende? Você é a sociedade que começa a julgar no todo. É aquilo agora, você entende? Eu acredito que tem maltas que têm grande talento, têm grandes ideologias, mas é que tem aquela maneira de divulgar, ou que hoje tem cenas que nunca devem partir, quem está preocupando com a nossa sociedade é quem está falando. É que para mim nunca te apoia e nunca te consome. Não te consome, não te consome, não te consome, não te consome, não te consome. Você entende? Exato. Não sei bem entrar nas normas, mas para mim nunca te consome mais Eddie Young, ou nunca te consome mais drape, mais batalha, mais traquinhos. Tem coisas que não se consome que não dá, mas nunca deve ser te apoia. Bom pessoal, esse é o desabafo de CJ, espero que esse mensagem não passe aqui, que te acompanha, esse jovem. Certamente você tem ganha peda-freestyl. Ele tem muito bagagem, por que você fica ali... Tem uma bagagem que você ganha na rua livre? Você tem que fazer na rua livre, você tem que fazer aqui. Você tem que fazer isso. Mamã, não leva ambulância. O rapaz é muito burto. Se você me oferece, sinceramente, me confiante. Ele tem que morrer mesmo a serra no estrope. O meu amor é o Gia, o Niki, o vacuio de Nixon, a sua estética, o ginquia, o ticô. Não, 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 não. O rapaz é muito. O rapaz é muito, mas o rapaz é meu estilo. A rua livre é meu estilo. A espera de me trazer mais manos da rua livre. Isso é certo, minha mãe. Portanto, bata da Amazon Freestyle, ele não reta o final, pessoal. Vamos explicar o que? Bata da Amazon Freestyle, então... Basta eu ter uma letra para os meninos entrem no seu. É sério, eu sou forte, eu estou com uma letra, eu te torno crítico, atômico e ao mesmo tempo em nossa realidade. Você percebe? E eu nunca te consigo secundir que eu pus essa condição. E o rap tem essa liberdade, de trazer esse tipo de mensagem... A mim está fozinha de rap, é que nunca ofende ninguém, você entende? Fala a verdade sem ofender ninguém, sem ofender um público em si, sem direcionar alguém como alvo, uma instituição ou um partido como alvo. Eu sempre falo não para morrer, mas também de mim, então nunca pode falar esse, você entende? É nosso tudo. Eu não tenho que começar a mudar em mim para mudar em outro, você entende? Por isso eu falo não, é nosso tudo. Mas agora, recentemente, essa coisa está recorrendo na rede social, uma polêmica, à volta de um recente trabalho que me lançou no Patronato, ZG, você falou uma boa plaga de uma parte de letra. Ninguém sabe se foi intencionado ou algo ao acaso que eu disse isso. Como é que você fala a respeito disso? Mano, a mim, de tudo o que você está falando, é que eu moro ainda hoje, um ódio, um ódio, um ódio, mas eu não estou falando, porque você escuta o que você ouve de boca de alguém, você entende? Mas você escuta o que você importa com ele, e o que é negativo para mim, nunca está pulando a mim. A minha correria, a minha máxima humildade, o que está comigo, o que está comigo, o que está comigo, não pode obrigar ninguém a estar comigo. E a mim, que se bem recorre as redes sociais, nunca o pão agride ninguém ou pão ofende ninguém. A minha pena, a minha correria, a minha correria, tudo o que se traz para o caminho, o tempo está mostrando, você entende? Quando a minha correria, o tempo está mostrando os resultados. E a mim, quando a minha correria, eu espero novos trabalhos que estão passando sem data, e mesmo, no fim de mês, eu prometi, por isso acho que eu prometi uma coisa, eu prometi três videoclips antes do ano final. Oh, já, prometi sempre. Eu prometi três videoclips. A mim, eu fico ali alerta para entre os meus sonos virários. Eu não gosto muito de falar sobre os meus amigos aqui, não, não me deixo de trabalhar o próprio trabalho para mim. Ou não. Uma coisa que há polemica, uma coisa que há, sabe? Aquele que me tem pra falar sobre o que é, é aquele que me falava, mano. Cada um que fala, o que creia, cada um que pensa, o que creia. E depois do tempo te mostra que o nosso acerto, que o nosso será. Mas longe de ofender ninguém, longe de desmerecer ninguém e de aproveitar de correria de ninguém. Apenas um grafoze de meu, você entende? E outra coisa que não dá para chamar o Facebook. A minha chamada é onde eu chamo de Flor. Para o Facebook, para até mencionar o nome ou falar algumas coisas de boa, não dá para chamar o rap. Eu prefiro um diz em vez de uma publicação. Ok, ele foi rapper. C.J. que está ali conosco. Eu espero que você goste. Não sei se tem alguma coisa que você nunca perguntou ali, ou se você lorou aí. Não, eu falo algumas outras coisas. Eu falo algumas mensagens para as pessoas que te apoiam. Depois nós continuamos a apoiar para mim. Eu gostei, mas que nunca se mexem de nós. Para mim, entra em uma fase de minha carreira, que é incrível. Um step-up e se mexem de nós. Sim, nós acompanhamos no início para mim. Eu gostei de mexer de nós. Ainda trazer umas coisas mais grandes. Ainda trazer umas coisas mais fortes. Em Santa Trãs mesmo, para nós. E por isso também temos apoio totalmente, pessoal. E tem mensagem que temos para dar também para todo o rap e crioulo. Pintaflã, paz e humildade para nós tudo, nunca mais se agride companheiros, nunca mais se faz uma guerra entre nós e quem quiser, mano, que se não correria, se amasse à frente, para não usá-lo como alvo, para não pôr na chão para nos subir. Não, não tem lugar para nós tudo, sim a JP está flando, lugar para nós tudo, então não luta, não está lá, não estudo. Se não pega companheiros, não faz uma corrente forte, rap criou-luta respeitada, mas que não fica a luta de rouba companheiros. Bom pessoal, fica ali uma mensagem, uma mensagem positiva de união, sobretudo. Obrigado por nos acompanhar, depois dessa entrevista, correm na YouTube, pela CJ e o Bob, vocês trabalham. Fica atento na próxima, ok? Vem a parte de tudo, One Love. É nosso. É, blast.